É meus amigos, Ed Boon tá danado, esse cara tá danado, pois ele tem postado algumas coisas no Twitter que eu tenho observado aí há alguns dias, entendeu? Que me levam a crer que nós devemos sim ter alguma coisa especial preparada para esses 30 anos de Mortal Kombat. Ele ainda não completou esta marca, mas o próprio Ed Boon já disse que nós estamos sim no período de 30 anos, já que eles começaram a desenvolver bem antes do seu lançamento oficial aí para os consoles. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com vocês, eu vou trazer esses tweets aqui, inclusive fazer um paralelo com algumas coisas antigas que o próprio Ed Boon postou. Saudações, Delize, eu sou Caio Nobre, vamos lá para mais um vídeo aqui sobre Mortal Kombat, para a gente poder especular sobre o que vem no futuro dessa franquia deliciosa aí. E eu acho que o negócio deve ser bem promissor, porque não apenas eu, como muitos aí da comunidade, acreditam que ele não vai deixar essa data, esse período de 30 anos, passar sem nenhum tipo de novidade, acerca do seu jogo principal e que lhe deu tantas alegrias nesses anos, né, cara? Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, porque nós temos muitas coisas para poder comentar aqui acerca desses tweets do Ed Boon, que é o seguinte, primeiro de tudo, nós começamos aqui com esse tweet dos 30 anos da franquia, que inclusive eu já fiz um vídeo aí, trazendo para vocês aqui esse tweet, ele falando aqui como tudo começou, e trazendo esse vídeo dos bastidores aqui, mostrando como eles fizeram o movimento característico do Scorpion, que foi o arpão. Antes de ir para os próximos tweets que eu separei aqui para vocês, uma coisa interessante que eu tenho notado, a Carrie Hoskins, ela tem participado de algumas coisas aí relacionadas ao Mortal Kombat, tanto é que ela está usando aqui o seu cosplay característico da Sony, já que ela fez a personagem lá no Mortal Kombat 3 e tudo mais, e ela fez umas duas postagens aqui já, que não são antigas, são bem recentes, como a gente pode ver aqui, 19 de outubro, e o Ed Boon tem retweetado. Ou seja, ele está nessa pegada aí de reviver, de nostalgia, de coisas clássicas e tudo mais. Beleza, até aqui tudo bem, não é indício de nada, só queria mostrar isso aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, o próximo tweet que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, um rapaz postou essa arte aqui, Flávio Luxiano, entendeu? Aí ele falando aqui que ele prometeu que ele iria trazer um Reptile do Mortal Kombat 4, e diga-se de passagem, a arte desse cara do Reptile do Mortal Kombat 4 ficou insana demais, cara. Meus parabéns aí mesmo pelo trabalho. Apesar desse design do Reptile não ser o meu favorito, eu sou muito mais o Reptile do Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 1 ali, que era totalmente ninja e tal. Até mesmo o Reptile que eles fizeram no Mortal Kombat 9, no Mortal Kombat X ali, é bem bacana, mas eu sou muito mais fã da versão dele ninja, entendeu? Mas essa arte específica aqui ficou bem bacana, e o Ed Boon, novamente, nessa pegada de clássicos, de nostalgia e tudo mais, ele retweetou aqui 11 de 10 e tal, dando um score até maior do que a nota total e tudo. Beleza, cara. E aí nós temos um outro tweet do Ed Boon, onde ele coloca aqui, ó, Alguém precisa rebutar estes jogos clássicos. O famoso, saudoso NBA Gen aí, ó, que eu já joguei pra caramba no Super Nintendo, não sei se vocês se lembram aí, pode ser que uma galera aí do canal que não seja tão velha assim quanto eu, né, que já sou velha e paia, não tenha conhecido, mas, poxa, NBA Gen e esses outros jogos aqui também são grandes clássicos, e o próprio Ed Boon falou aqui que alguém precisa rebutá-los, e ele disse, ó, Isso daqui é algo que me deixou com a pulguinha atrás da orelha, pois ele vem falando muito de coisas clássicas, né, como eu mencionei no início do vídeo, mas, vamos lá, prosseguindo, essa resposta dele aqui já me deixou um pouco intrigado, E o próximo tweet que eu tenho que mostrar pra vocês aqui, pessoal, é este dele falando que ele teve uma ideia de pegar cosplays da galera e as pessoas iriam postá-los com a hashtag MKCosplay e dar crédito ao criador, caso a pessoa esteja pegando aí esse cosplay de uma outra pessoa e postando ali com essa hashtag. E aí tem um ponto, cara, ele não fala por que que ele tá pegando essas fotos da galera, que tipo de ação ele tá querendo fazer com essas imagens aqui de cosplays do pessoal, entendeu? Eu só consigo imaginar em uma espécie de comemoração aí dos 30 anos da franquia Mortal Kombat, onde ele vai reunir pessoas da comunidade que amam a franquia, vestidos ali dos seus personagens preferidos, entendeu? Isso pode ser um material que eles estejam criando, a Netherrealm, pra eles apresentarem pra gente em um vídeo, alguma coisa assim, em comemoração a essa marca da franquia. Então eu acho que ele não tá pedindo isso daqui à toa, entendeu? Eles devem tá criando aí algum material de comemoração em cima dos cosplays das pessoas. A não ser que ele tenha mandado algum outro tweet aqui embaixo explicando pra que que ele tá querendo. Pelo menos eu não vi. Se vocês encontraram algo do tipo, deixa aqui embaixo nos comentários aí pra poder complementar, beleza? E aí, cara, nós vamos aqui agora pra um outro tweet do nosso querido Ed Boon, um pouco mais antigo agora, se vocês bem se lembram aí, ó. No dia 2 de junho de 2021, nós temos até comentários aqui nos nossos grandes amigos do arquivo Mortal Kombat, o Killer Shinnok comentou aqui também na época e tal, onde ele foi sucinto e só mandou na lata, remaster. E aí ele colocou essas opções aqui. Obviamente o Shaolin Monks foi o ganhador, eu acho que não era segredo pra ninguém quando ele postou essa enquete aqui na primeira vez, porque nós queremos esse jogo aqui, cara, há tempos. Ele é bem diferente dos jogos de luta que a gente tá acostumado, ele é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG, que é da hora demais. E eu acho que já passou da hora deles trazerem algo nesse sentido pra gente aqui, ou até mesmo um remake, remaster, como ele comentou, entendeu? E eu acho que nessa época que ele fez esse tweet aqui, não foi à toa, porque eu acredito que isso daqui foi próximo de quando eles anunciaram o cancelamento do suporte do Mortal Kombat, e eles já estavam trabalhando em outra coisa que a gente não sabe ainda o que que é. Eu ainda acredito que seja o Injustice, tá? O jogo principal que eles vão anunciar pra gente aí, provavelmente no TGA. Mas, com esses 30 anos do Mortal Kombat aí, eu acredito sim que eles possam estar trabalhando em algo paralelo para a sua principal franquia. E aí, cara, eu ainda separei mais um tweet aqui, pra poder mostrar pra vocês, que é esse daqui, ó. Esse usuário aqui, mano, manda pra ele falando sobre eles trabalharem em um HD remake dos jogos clássicos e tudo mais, ou até mesmo trazer o MK9 com o Netcode Rollback, que é um Netcode aí muito utilizado hoje em dia, principalmente em jogos ali que eu posso citar aqui, que eu joguei recentemente, né? Que é o Guilty Gear Strive, que funciona de uma maneira excelente, é um dos melhores Netcodes hoje no mercado aí, cujo online funciona, ó, lindo, maravilhoso, deliciosamente. Mesmo que o cara tenha uma conexão muito zoada, o negócio segura. Quem jogou Guilty Gear Strive aí, tá ligado como é que o negócio funciona. E o Ed Boom colocou aqui, ó, MK9 with Rollback, e um emoticonzinho com a mãozinha no queixo, tipo assim, hum, essa ideia seria interessante. E vocês se lembram que no outro tweet aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, o MK9 tava cotado também como um remaster? Pois é, meus amigos, eu tô juntando tudo isso daqui pra poder trazer nesse vídeo pra vocês, porque eu tô bastante intrigado, bastante encabulado, tô com a pulga atrás da orelha aí, com base nessas postagens nostálgicas, clássicas que o Ed Boom tem feito, e com esse período de 30 anos do Mortal Kombat, nada me tira da cabeça, cara, que sim, eu acredito que o Mortal Kombat não vai ser o jogo principal. Eu ainda acho que eles vão anunciar o Injustice aí, provavelmente na TGA, como eu disse agora há pouco aqui no vídeo, né? Ou então pode ser uma junção de alguma coisa com o Mortal Kombat, ou então o próprio Mortal Kombat seja um negócio à parte que eles estão trabalhando, entendeu? E aí a gente pega essas pistas dele fazendo postagens sobre coisas clássicas, nostálgicas, ele pedindo imagens da galera da comunidade do Mortal Kombat, fazendo cosplays dos personagens do jogo. Pega esse tweet antigo aqui, de remaster, que eu acabei de mostrar pra vocês, mas aquele tweet dele em comemoração aos 30 anos de MK, colocando um vídeo de bastidores de quando eles fizeram o arpão do Scorpion, eu acho que tem coisa aí. Pode não ser o grande projeto da Netherrealm? Pode sim, mas eu acho que eles estão preparando alguma coisa muito bacana pra poder comemorar esse aniversário, que foi o jogo que deu tudo pra eles, né mano? Pode vir sim o Injustice 3 aí, mas não existiria Injustice se não tivesse o Mortal Kombat anteriormente, todos nós sabemos disso, entende? Então galera, com base em tudo isso que eu passei aqui pra vocês, eu quero saber a opinião de cada um aí agora. O que vocês acham de tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês? O Ed Boon estar trazendo tantas postagens aí nostálgicas, referenciando clássicos, falando ali que eles precisam rebutar certos clássicos ali, da infância dele, da nossa também. Eu acho, meus amigos, que nesse mato tem cachorro, então comentem aqui agora o que vocês pensam a respeito disso. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera! Tchau, tchau!